Nesse vídeo você vai ver a real diferença entre RX 7600 e RX 580. Eu fiz testes em 12 jogos, como Wokong, Warzone, Fortnite, CS2, God of War e vários outros jogos. Talvez você ache que seja um teste injusto, já que RX 580, vou te mostrar daqui a pouco, você acha ali na faixa de 400 até 300 reais lá no estado do AliExpress, enquanto o RX 7600 você acha ali acima de 1.600 reais. Mas a ideia do vídeo é para aquela pessoa que já tem, por exemplo, a RX 580 e está pensando em fazer um upgrade de placa de vídeo e ela não sabe o quanto de FPS a mais ela vai ganhar. Ou senão aquele cara que vai montar o PC game agora, ele viu a RX 580, chamou a atenção pelo valor, mas ele vai ver esse vídeo aqui, ele vai ver a real diferença entre essas duas placas e às vezes ele vai decidir colocar ali, vamos supor ali, uns mil reais a mais e já optar em comprar, por exemplo, a RX 7600. Vamos ver qual a última vez que a RX 580 apareceu em promoção? Aqui no estado do AliExpress, a última promoção que teve, apareceu ela já com o estoque aqui no Brasil, inclusive da Veneida, de 486 reais, porém, teve outra promoção em setembro agora, que ela ficou de 411 reais, esse modelo em específico já com os impostos pagos, no caso aqui com o estoque na China, e as últimas vezes que está aparecendo é realmente nessa faixa entre 400 a 500 reais, vamos arredondar em média, 450 conto. Já a RX 7600, a última vez que ela apareceu em promoção aqui no meu grupo, foi de 1644, já fiz como assim em promoção no meu grupo? Pessoal, esse grupo que eu tenho é um grupo que eu tenho no Telegram e no WhatsApp, vou deixar o QR Code na tela, lá eu envio promoções e cupons de desconto todos os dias, inclusive cupons de site com Mercado Livre, Amazon AliExpress, Kabum, Shopee e várias outras plataformas, e cupons que você pode usar em qualquer compra aí. Então, se você está afim de economizar dinheiro, participe do grupo, é totalmente de graça e lá tem promoção todo dia. E para eles, aos testes em jogos, eu utilizei o processador Ryzen 5 5600, que já tem um vídeo meu recente, que eu coloquei ele contra o Ryzen 7 5700X, ou contra o Ryzen 5 5500, ou também, se você quiser, já tem teste dele contra Xeon, então já tem vários vídeos comparativos desse processador aqui no canal. De placamento, eu utilizei a B550MH Elite, e de memória real, eu utilizei dois módulos de 16 GB com a frequência de 3600 MHz, o link de tudo, de todas as peças, vou deixar tudo na descrição para vocês. Deixa eu passar na tela para vocês, o primeiro jogo aqui é o Cyberpunk, lá do esquerdo, transformações sobre a RX 7600, lá à direita as informações aqui sobre a RX 580, no meu mouse está passando. Essa RX 580 com o prensado da Aliexpress, ela tem um problema, hein? Ela, infelizmente, aqui não está mostrando para nós a questão da temperatura e a questão da energia. Tem algumas RX 580 que, infelizmente, faltam sensores e que faltam essas informações aqui para a gente. Mas, já digo de cara que o consumo de energia dela, ali na faixa de 185 watts, ou seja, 10 a mais do que a RX 7600, que basicamente sua conta de energia não vai fazer diferença nenhuma. Aquele primeiro jogo deu 45 frames a mais ali para a RX 7600, o Azone 2.0 está na tela para vocês, tá? Então, em questão da energia, a gente já sabe que basicamente vai dar no mesmo, tá, pessoal? Só que é interessante, porque a RX 7600 você vai ter muito mais frames e ela gasta menos energia. Então, é importante a gente estar relatando isso aqui para vocês, beleza? Olha só, o Azone, em alguns jogos você vai rever que realmente vai fazer muita diferença, realmente é um patamar a mais se você comprar a RX 7600. A ideia do vídeo é o seguinte, ó, deu 109 FPS a mais para a RX 7600. A minha ideia do vídeo é tentar trazer para você, de uma maneira muito clara e eficiente, e transparente, desculpa, as duas placas em ação. Você pode ver que em ambos os jogos eu estou fazendo a mesma coisa. Então, eu tento ser 100% transparente com vocês, para que você de casa consiga decidir, por exemplo, se você vai ou não trocar a RX 580 por o RX 7600, ou simplesmente aquele cara ali, como eu disse no início do vídeo. Tem o dinheiro para comprar, ele vê esse vídeo e fala, opa, vale mais a pena investir na 7600. Deu 180 FPS a mais para a RX 7600 ali no Fortnite. Pode perceber que, principalmente em jogos competitivos, onde a gente coloca os gráficos com tudo no baixo, você vai conseguir extrair muito mais FPS ali a 7600, vai se destacar melhor. Em questão aqui de frame time, que é a questão aqui da instabilidade, você pode observar que na maioria dos jogos, por exemplo, a RX 580, quando a gente coloca os gráficos tudo no Ultra, ela vai ficar com frame baixo, e também com frame time muito alto. Esse número aqui, quanto menor, melhor para você, mais a sensação de fluidez você vai ter na sua gameplay, tá? Então, pode perceber que, infelizmente, a RX 580, na maioria dos jogos, não vai conseguir rodar no Ultra. O jogo em si, ela vai conseguir rodar sim, mas você vai ter que baixar os gráficos, tá? Então, deu 47 FPS a mais para a RX 7600, tá? Pessoal, basicamente, as duas placas de vídeo, vão conseguir rodar, obviamente, todos os jogos. A questão é que a 7600 você vai conseguir subir um degrau a mais. Que degrau a mais é esse? É o que a galera fala que a vantagem do PC Gamer contra a console. Qual a vantagem do PC Gamer contra a console? É você rodar os gráficos com tudo no Ultra, ou seja, você vai ter uma experiência melhor graficamente falando, e você vai conseguir rodar mais de 60 FPS estável. Pode observar que, na maioria dos jogos com no Ultra, a RX 7600 vai te entregar isso. Por exemplo, nesse jogo aqui, Ritma 3, tá com tudo no Ultra. Tudo que o jogo tem a te oferecer graficamente para você ter a melhor experiência possível daquele jogo em Full HD, você vai conseguir ter com a RX 7600 ainda rodando ali na faixa de 150 FPS. Olha só que maravilha. Muito estável, tranquilo e federal. Na RX 580, esse jogo aqui, você também vai conseguir ter uma boa experiência. Como você pode ver, querendo ou não, ficou 55 FPS em média ali. Vamos ver o Horizon agora? O Horizon já é diferente. Por exemplo, no Horizon com a RX 580, você não vai conseguir rodar esse jogo no Ultra. Pô, Jefferson, mais 25 FPS é jogável. Cara, realmente você prefere jogar o jogo a 30 frames ao invés de baixar um pouco a qualidade gráfica e jogar o jogo com tudo estável? Você acha mesmo que é vantagem jogar assim? Olha o frame time, está acima de 30. Eu aposto ali que se eu enfrentasse algum inimigo dentro do jogo ali, iria dar algumas travadas. O jogo poderia até crashar. Então, olha só os problemas que você vai ter em insistir em rodar com esse frame time, com esse FPS muito ruim. Galera, está nítido aqui através dos números que a RX 580 não consegue rodar esse jogo aqui, por exemplo, no Ultra, infelizmente. Ela vai conseguir rodar esse jogo? Vai, mas com a qualidade gráfica abaixo do Ultra. Deu 37 FPS a mais para a RX 7600, ela conseguiu ali 66 frames em média ali. Esse jogo, por exemplo, já é um jogo que foi lançado este ano. Então, a gente começa a observar que jogos lançados este ano, a RX 7600 ali com os gráficos no Ultra ainda consegue rodar. Você pode perceber que é entre 60 a 75 FPS. Por exemplo, esse jogo aqui, o Ghost of Tsushima também foi lançado este ano, apesar que ambos os jogos, tanto o Horizon como o Ghost of Tsushima, são jogos antigos que eram exclusivos de console e que foi lançado aí para PC, beleza? 47 FPS a mais deu para a RX 7600, porém, no final desse vídeo, tem um teste que eu fiz no jogo Okong, que é um jogo que foi lançado para PC e para console este ano, menos de um mês atrás, e ali a gente realmente vai ver ali o pau quebrar, beleza? Aí no Ghost of Tsushima, deu 47 FPS a mais para a RX 7600, e vamos ver no CS. Repito, pessoal, a diferença de valores das placas é entre R$ 1.100 a R$ 1.300. Tem pessoas que estão me assistindo agora que demoram meses para juntar essa quantia de dinheiro. Meses! Então ela precisa ter 100% de certeza se compensa ou não ela investir meses de economia para poder comprar a RX 7600. Por isso que a ideia do meu vídeo é tentar trazer o teste mais transparente possível para vocês, o teste mais leal possível. porque deu 188 FPS a mais para a RX 7600 CS2. Com os gráficos tudo, eu botei no Ultra. Editor, bota aqui, é competitivo, tá? Não é no Ultra, pessoal. O CS ali errei, tá? É competitivo. Acho que o editor vai consertar ali depois. E o que acontece? Eu coloco os testes, como você pode ver, ambas as gameplays, o personagem fazendo a mesma coisa, andando no mesmo cenário, fazendo o mesmo movimento. E por que eu estou relatando isso aqui para vocês? Porque tem alguns canais que quando vai fazer esse tipo de teste, eles colocam uma gameplay de um jeito e outra gameplay do outro. Eu acho esse teste muito injusto. Porque para mim o teste justo é esse daqui, onde ambas as placas estão trabalhando na mesma coisa. Eu acho que esse é o teste mais justo que tem. Aí vamos ver mais um game, né? Já dá para ver claramente que a RX 580 ali está sofrendo para rodar no Ultra, enquanto a RX 7600 está rodando tranquilamente ali na faixa dos 85 FPS, tá? É questão de drives. Eu atualizei os drives os mais recentes que tem para ambas as placas, tá? Então, nessa questão aí, ambas as placas estavam com os drives atualizados e todos os testes foram realizados no mesmo dia. Então, não houve nenhuma atualização de nenhum jogo. Para não ser assim, ah, teve jogo que atualizou e ganhou FPS. Cara, eu atualizei todos os jogos na mesma versão também, tá? O Assassin's Creed Valhalla, esse jogo em específico tem uma questão nele, tá? Como você pode ver, em um cenário está um pouco diferente ali porque uma hora o jogo neve, outra hora o jogo chove e infelizmente isso não dá para controlar. Então, não sei se vocês vão considerar esse jogo em específico justo, mas nesse sentido eu não tive controle, pessoal, infelizmente, tá? Claramente ali um dos jogos está nublado, outro está fazendo um pouco mais de sol, mas eu sinceramente não sei se isso vai ter uma perca de performance, né? Uma diferença de performance. Mas aí vai de você de casa considerar justo ou não esse teste. Só sei que claramente a RX 580 ali, novamente, ela sofre para rodar com o jogo no ultra, provavelmente vai rodar ali no médio, no baixo. Você também vai conseguir jogar o jogo, já que o que importa é a diversão, é você zerar o jogo, esse que é o que importa. E a RX 7600 novamente mais um jogo rodando ali tranquilamente com os gráficos no ultra, inclusive deu 56 FPS a mais para a RX 7600 novamente, uma placa de vídeo ali que está em outro patamar, né? Aí é o Kong, que é o jogo que eu citei, jogo que está extremamente hypado, já estão dizendo que vai ser o jogo do ano, já estão considerando como um dos melhores jogos da história e nesse jogo eu botei os mesmos gráficos, o Cinematic, que basicamente é o gráfico acima do ultra, então é o gráfico mais avançado que tem, o jogo em Full HD, porém tive que ativar o FSR em ambas as placas e coloquei em 75%, beleza? O problema é que a RX 580 claramente ali ela não se deu bem com essa questão gráfica, pode perceber que até o personagem ficou estranho, mesmo os gráficos sendo idênticos, né? Acho que foi o FSR e deu 42 frames a mais para a RX 7600 conseguindo rodar tranquilamente ali acima dos 60 FPS. Quero saber de você agora, você aí que tem a RX 580 e eu estava precisando comprar, você acha que realmente compensa investir mais e comprar logo a RX 7600? Eu quero saber o comentário de vocês aí, realmente ambas as placas ali vai conseguir rodar todos os jogos, você vai ter uma belíssima experiência em todos os games, mas você pode perceber que com a RX 7600 realmente você vai para outro patamar, cara, você vai conseguir rodar os jogos ali com tudo no ultra, sem nenhum tipo de dor de cabeça, né? Enquanto a RX 580 também vai conseguir rodar todos os jogos ali que eu mostrei, porém você vai ter que diminuir ali os gráficos ali em alguns casos até colocar com tudo no baixo e etc para poder ter uma experiência boa nos games. Então é isso aí pessoal, não esquece de participar dos grupos lá de ofertas e economizar dinheiro, já me segui aqui para não perder os próximos testes, então é isso que eu levo vocês para aqui, eu vou deixar o seu passeio, falou, fui!